Agora, sabe o que vai dar, o que fala a partir desse momento? É a nossa grande convidada que estamos recebendo aqui no estúdio, uma celebridade do mundo virtual, a youtuber Evelyn Regnes, seja muito bem-vinda. Ela que arrasta milhões de seguidores na internet com seus vídeos super criativos. Pois é, agora qual será o segredo da Evelyn para alcançar esse tamanho de sucesso? Qual será a rotina dela e qual foi a fonte de inspiração dessa estrela aqui das redes sociais, hein? Bom, para a gente descobrir isso, a Ana Paula Neves visitou o estúdio da nossa convidada para tirar essa e tantas outras dúvidas. Acompanhe. Celebridades da internet. Oi, gente, o vídeo de hoje, adivinha sobre o que é? 50 fatos sobre mim! Como os jovens têm conquistado fama... Fortuna... De quem não gosta de estar no espelho e dizer, nossa, como eu tô linda hoje! E uma legião de seguidores virtuais sem sequer sair do quarto. Hoje em dia, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Já ouviu falar em youtuber? Oi, gente! Estou aqui hoje para falar para vocês um bate-papo com a youtuber do momento, Evelyn Hegley! Cheguei! Certo, estou muito feliz! A rede mundial de computadores é uma janela para o mundo. E os brasileiros adoram esse recurso digital. Mais da metade da população tem acesso à internet. São cerca de 118 milhões de pessoas de olho no que está na web. A Evelyn está gravando vídeo hoje sem maquiagem. Bem, primeiro de tudo que eu sou assim, né, gente? Evelyn Hegley conquistou milhares de seguidores. Irmão, geralmente só serve para isso, meu amor. Para pegar todas as roupas sem pedir. O que faz dela uma youtuber tão famosa? Eu aguento mais! A Evelyn Hegley já virou uma marca. Ela tem linha de maquiagem, perfume e agora roupas. É, um projeto aí que está vindo aí, roupas fitness, né? Porque eu estou nessa onda mais fitness agora e eu estou querendo lançar. Acompanhamos um dia de trabalho no escritório da Evelyn, que fica na casa dela, neste quarto, onde cada parede é um cenário para gravação de vídeos. O que você ensinou no seu primeiro vídeo no YouTube? Porque eu não ensinei nada, né? Eu falei que ia começar a ensinar maquiagem, mas na verdade eu falava no vídeo. Eu falei, gente, mas eu não sei nada de maquiagem, tá? Então eu acabei não ensinando nada. E aí você pôs isso na internet? Coloquei. E o pessoal amou, porque o pessoal gosta de ver você se ferrando. Fala, nossa, ela não sabe nada. E o pessoal zoando. Me ferrei. Esse lado paga-mico da Evelyn logo chamou a atenção dos internautas, que começaram a sugerir temas para os vídeos. Não entendeu o que adolescente tem contra a vida. Tudo é motivo para reclamar. Ah, eu odeio minha vida. Todo mundo tá contra mim, cara. Todo mundo tá contra mim. Tu não sabia não? Tu foi adotada. Eu? Não, esqueci de falar. Você não foi adotada não. Você foi achada no lixo. Em três anos, ela já fez 400 vídeos. A fama foi se espalhando. Aí já viu, né? Se você é adolescente, tu clica em gostei nesse vídeo. Se tu não é adolescente, mas tu se identificou com o que eu falei, então tu clica em gostei no vídeo também. Quando um canal faz muito sucesso no YouTube, com 100 mil inscritos, a empresa manda para o YouTuber essa placa aqui, que é uma placa de prata, que já é chiquérrimo. Imagina quando você recebeu, você deve ter feito uma festa, né? Nossa, eu queria fazer uma festa. Eu falei, gente, é 100 mil pessoas, é muita gente. Certo, tô muito feliz. E aí, para a surpresa de Evelyn Hagley, tcharam! Um outro presente chegou aqui. Essa placa é de ouro. Nossa, essa aqui era meu sonho, gente. O que representa para um YouTuber receber uma placa de ouro? Gente, isso aqui é um objeto de desejo do YouTuber, né? Então, quando a gente está chegando, está 950, a gente já fica, meu Deus, a gente vai ganhar essa placa! E aí eu dei uma festa para comemorar, não uma placa, na verdade, era para comemorar um milhão de inscritos, né? E a festa foi maravilhosa. Gente, quando eu pensei em um lugar para comemorar um milhão de inscritos no YouTube, eu pensei, tem que ser Vegas. Olha esse lugar como que ele é chique, olha como é alegria, é diversão. É a minha cara. E foi mesmo. Eu não esperava chegar onde eu cheguei. Tenho objetivos da vida, assim, de sonhos que eu pretendo realizar, mas como YouTuber, eu me sinto realizada. O número milionário de inscritos no canal levou a Evelyn ao estrelato. Ela foi até convidada para acompanhar o trajeto da chama olímpica. Fez parte de um grupo de YouTubers que viajou para a Suíça e mostrou a chegada da chama olímpica em solo brasileiro. Ela está aqui, olha. Ela está bem bem. Eu quero saber como ganhar dinheiro no YouTube. Revela para a gente a fórmula. Olha, o YouTube é comparado com uma televisão, né? Quando você fica muito famosa, assim, você não ganha dinheiro. Então, eu estou muito bem, gente. Na internet, se paga por visualização. Então, cada vez que alguém clica em um vídeo, cai um dinheirinho na conta do YouTuber. Mas para os seus vídeos, são espontâneos ou você fica ali pensando meticulosamente no que pode gerar mais visualizações? Não, eu não fico preocupada. Lógico, eu fico preocupada com as visualizações, mas tento ouvir muito a voz do meu público, assim, porque a gente já passa por muitas tristezas, então eu procuro levar alegria para o meu público e procuro ouvir a voz delas, né? Então, o que elas estão pedindo mais, eu vou lá e gravo. E você fala elas, porque elas são maioria. É a maioria. Os temas são variados e cheios de humor. Entretenimento com toques de verdade. Ciúme é o tema mais pedido aqui nesse canal, e eu vou falar. Agora é o seguinte, aguenta a verdade. Eu não sinto ciúme. Ah, não. Vai que o primeiro de abril já passou. Tranquilo, tá favorável. Evelyn recebe convidados no estúdio. Só tem boy que vive com a faca. Boa. É, 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 é. É, 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 é. Já que o tema é vida pessoal, Evelyn tem um marido muito parceiro. Os dois se conheceram na faculdade de informática. A Evelyn e o Diego são casados há quatro anos, mas quando eles namoravam ainda, a Evelyn começou com essa história de internet, blog. O Diego achava ok, né? Coisa de menina, né, Diego? É, coisa de menina. E aí, quando eles se casaram, ela colocou a aliança no dedo, aí a coisa mudou. Ela chegou pro Diego com uma proposta quase indecente. Que proposta foi essa, Diego? Foi uma proposta pra ela sair do emprego e começar a trabalhar com ela. E ainda levar você junto, né? É, ainda levar. E eu ainda falei, não, você é maluca, eu não vou largar meu emprego nunca. Daí, a gente até brinca que depois que começou a cair aquele cenzinho na conta, que aí eu comecei a acreditar que, ah, vamos começar a trabalhar juntos. O que aconteceu foi que a gente fez um primeiro trabalho, né? Uma empresa me procurou e aí, quando ele viu que entrou o dinheiro na conta, ele falou, nossa, amor, não, você não vai gravar mais de vídeo, não? Ele começou a me apoiar. Eu falei, ah, é, né? Começou a entrar o dinheiro aí na conta? Vamos gravar, vamos gravar. Diego agora é o empresário da Evelyn e vai logo falando pra quem questiona se o que ela faz é trabalho sério. Youtuber é trabalho de quatro horas. Não para, é, sentar de manhã, você acorda às sete da manhã e vai dormir uma, duas, três da manhã. Essa é a rotina de um Youtuber. Quando os dois estão no celular, pode ter certeza de que vem mais trabalho por aí. O nosso futuro é fazer o nosso pé de meia, aproveitar essas oportunidades que Deus está abençoando e daqui pra frente viver como qualquer outra pessoa normal, em paz, tranquilo, viver bem. Evelyn comprou este apartamento antes de ser Youtuber. É que ela também tem uma empresa de conteúdo digital. E como que é o seu trabalho como empresária? Então, hoje eu estou mais na parte administrativa, né? Então, acabo administrando mais. Eu tenho uma equipe de sete funcionários. Então, a gente desenvolve blog, loja virtual, nessa parte de programação. E hoje eu estou mais na parte administrativa porque eu não tenho como, né, estar executando como eu executava antes. Agora você também é uma estrela. Não, mas tudo passa por mim, porque leva meu nome, né? Leva lá, by Evelyn Regan. Então, leva meu nome. E quando eu olho um layout, eu falo, gente, vamos melhorar, né? Então, tudo passa por mim. Cada um faz o que quer na sua vida, cada um faz o que quer na sua vida, o que quiser. Se você ainda não me conhece, eu juro que eu não sou assim. Eu sou bonita. Me sinto honrada, né, de fazer parte da história de algumas blogueiras, tipo a Camila Coelho, a Camila Coutinho. E outras mais, né? E outras, várias outras. Que vieram até amigas, né? A mulher é multitalentosa. Acaba de gravar um clipe musical que já está com mais de um milhão de acessos. A gente vai lançar um vídeo agora com a coreografia do clipe que o pessoal quer aprender, né? A fama traz novos amigos também. O melhor presente que eu ganhei foi o carinho do meu público, assim, sabe? As pessoas, elas demonstram mesmo que estão ali todos os dias me acompanhando, sabendo da minha vida e torcendo por mim. Tem gente que fala, é, eu estou orando por você. É muito bacana. Mas imagina a sua vida sem tudo isso. Qual é o seu maior desafio como youtuber? Então, como eu acho que a cada dia surgem youtubers novos, assim, eu acho que é eu manter o meu público que está fiel a mim desde lá do início, né? E ter sido no meu conteúdo. Então eu procuro sempre trazer conteúdos novos e tentar divertir eles o máximo. Porque eu sei que o pessoal, a gente já sofre tanto, né? Então eu pretendo, eu procuro sempre trazer alegria para o meu público. Gente, eu adorei Evelyn. Que loucura, meus. Parabéns. Obrigada. É incrível o seu trabalho. É muito divertido. Deve ser gostoso fazer esses vídeos. É, eu amo. Agora me conta uma coisa. Qual foi o vídeo que você já postou que teve o maior número de visualizações até hoje? Né? Tinha que ser de vaca, né? É o tipo de vaca. É o tipo de vaca. É o tipo de vaca, muito bom. É, tipo de vaca, porque eu falei, né? Expliquei essa questão da vaca. Porque tem gente que não sabe, não conhece e acaba se ofendendo, né? Que isso, me chamar de vaca. Mas é um bichinho que eu sou um ursinho, você é uma vaquinha, pronta. É, não, a gente não tem essa mania de falar assim, ah, fulano é vaca mesmo. Ah, essa minha amiga é uma vaca, brincando, né? Então tem a vaca do bem e tem a vaca do mal. Tudo é a forma de que você fala, né? Então eu fiz um vídeo para explicar isso e tá com mais de 2 milhões, né? Parabéns. Obrigada. Cara, em todos os vídeos você sempre faz um desafio. Como é que surgiu essa ideia do desafio e como é que ele funciona? Então, é que o pessoal na internet gosta de ver o pessoal rachando a cara, né? Se dando mal, né? Se dando mal. Então toda vez que vai algum convidado, ou seja blogueiro, ou seja artista, eu sempre faço um desafio e aí a pessoa se errar a pergunta tem que pagar uma prenda. Inclusive, eu gostaria de desafiar vocês aqui hoje, porque vocês estão aqui. Ah, não. Aqui é muito tranquilo, aqui todo mundo muito quietinho. Aqui é a nossa casa, é tranquilo. Não, não. Pagar uma prenda, imagina. Não, não. Pagar uma prenda. É pagar um King Kong, gente. O mico no Rio de Janeiro que eles falam, né? Pagar um King Kong. Vamos fazer um desafio? Tá falando sério? Tá, minha produção tá aqui? Cadê a produção? Cadê a produção? Que desafio é? Ó, chegou até o painel. Ó o estúdio. Vamos ver qual vai ser esse desafio. Gente, é igualzinho da sua casa. Igualzinho, gente. A produção tá eficiente, hein? A produção tá chique aqui, hein? Bom mesmo. Nossa, que já chega aqui, ó. Cheguei. Agora tem que pagar. Vamos ver esse desafio que você vai fazer hoje. Vamos separar por duplas? Aham, vamos. Céu da Filho pode participar. Valeu, Céu da Filho. Valeu, Céu da Filho. Valeu, Céu da Filho. Valeu, Céu da Filho. Eu não, eu não. Não sei. Não, não. Só as vacas. Só as vacas. Boa, não pode. Boa, não pode. Só vaquinha. Só vaquinha. O seguinte, o muu, o menino também sabe fazer. Eu não sei. Você não sabe nem qual é o desafio, já tá falando não? Eu entro com o muu, parceiro. Então explica pra gente qual é esse desafio. Vai pra ele ficar mais calmo, Elf. Então, o que que acontece? Lá no meu estúdio, eu sempre faço uma dancinha pra poder fazer um jabá. Quando eu vou fazer jabá de qualquer coisa, eu faço uma dancinha, tem uma dancinha. Mas o jabá com a dancinha tá bem demais? É essa musiquinha aí, ó. Vem Caribe. Entendi. Tem que, quanto melhor, quanto mais engraçado, melhor. Então você fica pendurinho, assim, quanto mais... Ah, então o Duas, então, pra mim, então, assim, eu tô todo dentro. Então, esse desafio... Pra ver quanto mais ruim... Tá feito. Olha, vamos começar, então. Isso. Vamos começar, assim. O César contra Ana. O que que você acha? Acho ótimo. Já tá a dupla aqui, ó. Já tá a dupla. E o pessoal da internet, o público tá aí, ó. O meu público tá aí ligado, já subiu na hashtag aí. Vamos subir e quem vai ganhar vai botar no Twitter. O Diego vem no meu lugar, né, Diego? Você falou que você sabe melhor. Eu tô vendo que você tá nervoso. Não, nada... Tá bom. É um de cada vez, tá? Ah, um de cada, não é junto. E você é o primeiro. Não, não. Eu vou deixar aqui pra eles, aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele respirar. Tô vendo que ele tá tenso, Ellen. A Ana tá tranquila. Eu acho que vai mandar muito bem. Vai ser um desafio. O primeiro desafio entre César Filho e Ana Rickman. Vamos ver quem vai dançar melhor. Agora você vai acompanhar esse desafio já, já. Depois eu vou dançar com a Renatinha também. Depois tem o nosso desafio. E, gente, o casal também já está aqui com a gente. A Cris e o Túlio, né, que foram iluminados ontem do Power Couple. A gente vai conversar com eles e vai rolar desafio aqui. Vamos colocar eles na dança também. Todo mundo vai entrar nesse desafio. Daqui a pouquinho, logo, depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com Hoje em Dia. Hoje recebendo uma grande celebridade do mundo ritual, Evelyn Hagley. A gente já conheceu um pouco dos detalhes do trabalho dela, como ela faz o canal do YouTube, que ela aparece e bomba pra caramba. E ela não chega aqui trazendo um pedaço do seu cenário e propondo um desafio pra gente, pra dar um baita mico. A gente aceitou. Agora você tem que explicar isso. A gente vírgula. Vírgula nada. Você aceitou. Eu fui obrigado a participar da história. Mas uma coisa, a maioria sempre vence, correto? Certo, correto. Eu, Tice e a Relatinha aceitamos. Então você já vem de tabela. Elas já fugiram o Zá. Pronto. Elas já fugiram o Zá. Como é que funciona no seu canal? Como é que é essa história do desafio de hoje? Então, quando eu vou fazer um jabá, a gente dá uma dançadinha. Então quem dançar melhor é que vai ganhar aqui. Ah, não é? Pior? Você falou que era o pior. Melhor, mas pior, entendeu? Pior, certo. Pior, o melhor pior. E qual que é a música que a gente vai dançar? É a musiquinha, bota aí a produção. Quanto tempo que eu vou ficar nesse... Acredito que uns 15, 30 segundos. É, por aí. E o público vai votar, vou deixar vocês aí. Então pronto. Quem vai decidir... Quem vai decidir... É o pessoal de casa. Por favor, decidam pela Ana Hickman, porque assim ela volta pra grande final e eu não preciso retornar. O que é esse final? Não vai ter final. Não, não vai ter final. Seguinte, gente. Vocês vão usar a rede social pra poder votar quem fez melhor. Hashtag hoje em dia 1 sou eu. Então, ó. Hashtag hoje em dia 1 mesmo não dançar nada. Hashtag hoje em dia 2 é pra esse lindo galã aqui do hoje em dia, ó. Eu só quero dizer o seguinte. Eu não danço absolutamente nada. Então vai ganhar. Nem com a minha esposa. Vai ganhar. Vai, DJ. Solta a música aí. Vai. Bora, DJ. Olha lá. Ó, você tá rindo do que, menina? Aqui, ó. Meu pai. Quem é isso, menina? Quanto doceiro? Esse ladinho, gente. Não para, não para, Ana Hickman. Já acabou? Já acabou? Eu não quero ganhar. Por que você veio pro meu lado a gangorra? Você queria ganhar de novo? É, lógico. Já vou pro lado do mais forte sempre, entendeu? Eu já ia passar por trás aqui, ó. Pra ficar aqui escondido atrás de você. Pra ninguém me ver, entendeu? Pra voltar. Eu gostei. Só achei o tempo muito curto, gente. Por que eu danço um pouquinho mais? Tícia e Renatinha, vocês duas são as próximas. A gente precisa respirar. Porque esse momento foi um momento muito emocionante, sabe? Ver Cesar Filho dançando. Pior do que meu pai. Eu nunca tinha visto ninguém dançar pior que ele. Aprendi com o Fernando. Olha só, a gente continua aqui com o nosso casal eliminado. do Power Couple Brasil, a Cris e o Túlio. Já já ela vai ter que contar pra gente se essa história que a gente viu lá na casa do Power Couple é assim na casa dela também, se ela é tão mandona quanto a gente viu aqui fora, teve essa percepção. Mas isso é já já. Porque agora, nossa grande youtuber aqui vai trazer as nossas duas apresentadoras. Agora, round two. Tícia e Renatinha contra a Renata Alves. O que que é isso? A gente já tá aquecendo. Olha, é a mesma regra. Ih, já tomei um último. Sai fora. 15 segundos pra vocês, não dançar simultaneamente. A pessoa em casa vai votar. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A dona do negócio aqui... Tem que dançar bem ou ruim? O que é que ganha? Bem ruim. Bem ruim. É bem ruim. Se for dançar bem, aí ferrou, né? Porque daí eu ganho. Então tô na frente, hein? Ó, só pra ajudar a pessoa em casa pra votar, a Renatinha é hashtag hoje em dia um. Ticene Pinheiro, hashtag hoje em dia dois. Reloginho na tela, por favor, marcando os 15 segundos. Aumenta o som. Bem alto. Pra gente entrar no clima. 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1, valendo! Eu pensei que eu fosse o pior, mas não fui. Depois dessa demonstração, né? Eu tenho a certeza e a convicção de que eu não fui o pior. Por favor, vamos ajudar... Peraí, precisa de ajuda. Vou ajudar as meninas. Eu tô falando... Olha, é tudo vaca. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. São vacas nervosas, né? São vacas furiosas. É impressionante. Não, é impressionante. Ô, Túlio, Cris, desculpa. Desculpa, isso não é normal. Vaca faz isso. É, vaca normalmente costuma fazer um pouco dessas... O quê? Viu? Foi eu, Senta? Não, imagina. Não, não foi, não foi. Liga a sua boca. Não. A energia era tão grande, era tão forte, entendeu? Vocês estavam tão... Não é que é caso isso, é caso. É. Deixa eu te dar um resultado antes de qualquer coisa. Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Quem ganhou, que a gente acompanha aqui, foi a Renatinha. Disse, você destruiu o cenário, mas ela ganhou. Eu não disse que ela tinha ficado. Eu não vi isso. Calma, meninas, calma. Já tem a final, Renatinha. É eu e tu, viu? Ah, é? César Filho. Correndo. Eu estaria correndo até para o aquecimento desse desafio, mas como eu perdi, né? Perdi de B.O. Quem está na grande final é a Renatinha, minha parceira de caída e a Ana Hickman. Vem para cá. Cuidado, Tia, você não vai tanto para trás, não. Se encostou. Olha, gente, a Ebony Hedley, ela propôs aqui um desafio, todo mundo entrou na dança e se você gostar mais da finalista Ana Hickman, coloca lá na rede social, hashtag hoje em dia 1. Então a gente tem que trocar de lugar. Se você preferir, Renatinha Alves, vai lá na rede social, coloca a hashtag hoje em dia 2. Então, vamos no salão. Ai, não, deixa eu ficar para lá. Vamos lá. Não, não, por favor, só não derruba o pai. Não chega perto desse painel. Não, é só... Você quer ir? Você dá o comando, tá bom para elas começarem. Vai lá. Vai, 1, 2, 3 e... Vai! Vai, gente! Relógio, nada, 2 segundos! Vamos lá! Parou! Parou! Vamos lá, quem ganhou? Quem ganhou? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Baixa, baixa! Baixa, baixa, baixa! Vai, vai, vai! Baixa, baixa, baixa! Baixa! Eu ganhei, 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 ganhei. Para, eu ganhei. Eu quero saber, Evelyn, qual o prêmio do Ana Hickman, já que ela foi a grande... A grande... Eu sou tudo, né, de hoje. Pode levar meu cenário para a sua casa. Boa, esse é um presente, Evelyn. Sem derrubar, tá? Não, eu prometo. Evelyn, deixa eu te agradecer. Obrigada. Sua participação, te dar os parabéns, porque seus vídeos são ótimos, são divertidos. Traz alegria para muita gente que curte a gente. Eu adorei participar dessa brincadeira com você e muito sucesso que eu te desejo, viu? Obrigada. Eu vi que tudo aqui é de verdade, muito obrigada mesmo. Ah, você viu que é de verdade mesmo. Tudo fora da casinha, gente. Depois vem com outro desafio, tá? Pode estar. A gente vai adorar. Depois o desafio é para você. Ah, é? Tá bom. César, é com você. Olha aqui, eu só acho injusto, porque deveríamos ter uma disputa entre o terceiro e o quarto lugar, entre a Tiziane e eu. É tudo vaca. Obrigado, Evelyn. Uma alegria ter você aqui junto com a gente, viu?